Das vozes que em dia gemeram nos negros porões, Oh, da estranha algazarra de risos partindo os grilhões, Oh, dessa esquisita cruzé, misto de sombra e de luz, Que lindo milagre se deu, e o samba nasceu. Cadência singular, de ondas sobre o mar, de corações dentro do peito, No mesmo ritmo perfeito de ansiedade, Marcando as horas de ventura e de saudade, Com um passo embriagador, que prende mais o amor, Irmãos nossos corações, de norte a sul, Por essa imensidão do meu país. Dez, rei, mil, São cinquenta milhões de vozes, Na cadência mais febreu, No hino ao samba do meu Brasil. E de saudade, Com um passo embriagador, que prende mais o amor, Irmãos nossos corações, Dois, de norte a sul, Por essa imensidão do meu país. Dez, rei, mil, São cinquenta milhões de vozes, Na cadência mais febreu, No hino ao samba do meu Brasil. Adeus, 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 terra querida, Adeus, lindo torrão, Adeus, Eu te levo comigo no meu coração. Pelos caminhos irei, Pelas estradas além, Mães, a saudade bem sei, Me acompanha também. Adeus, 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 sonhos de amor, Meus amigos, Adeus, 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 Se nos olhos de alguém, Poderei ver os meus, Levo no peito a lembrança, E o amor que não cansa, Esse lindo torrão, Terra do coração, Adeus, 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 adeus sonhos de amor Meus amigos, adeus, não sei Se nos olhos de alguém poderei ver os meus Levo no peito a lembrança E o amor que não cansa esse lindo torrão Terra do coração, adeus, adeus